E aí Cauê, tudo bem? Pessoal, a CAP recebeu uma notícia muito importante para o Maranhão. O Maranhão foi certificado como zona livre de aftosa sem vacinação. Uma grande conquista para o estado do Maranhão, em especial para os pecuaristas e para a GED, que fizeram uma grande parceria. Com isso, a nossa carne do boi, ela vai ficar mais valorizada, vai poder vender inclusive para outros estados. E aí Cauê, qual é o próximo passo? O próximo passo, governador, é a certificação internacional, pois o Maranhão cumpriu todas as metas do Plano Nacional contra a Febre Aftosa e agora a gente vai encaminhar à Organização Mundial de Saúde Animal a documentação para ter esse pleito internacional e nosso estado ser reconhecido internacionalmente como zona livre de aftosa sem vacinação, o que abrirá o Maranhão para o mundo. Que bom, gente, saber que o Maranhão agora, daqui uns dias, vai poder exportar carne para outros estados, ou seja, vamos ter mais opções de venda melhorando o preço da carne bovina. Estou muito feliz, porque em breve nós vamos ter uma certificação internacional. Parabéns a todos os pecuaristas, parabéns a todos os funcionários da GED que foram parceiros nessa conquista. Grande abraço, parabéns, governador.